Meus amores, bom dia pra vocês. Olha nós aqui no quintal. Eu, Manu e Rebeca. Sabe quem tá aqui? Dorinha. Dorinha vai ser a primeira a tomar banho. Nós chamamos na casa de ração aqui perto, gente. Rebeca e Manu cismou de trazer um sabonete pra Dorinha. Que sabonete cara é esse, meus amores? Olha só. R$ 100,00 um sabonete pequenininho de 80 gramas, ó. O sabonete tá escrito aqui. Antipulga Carrapato Sarna Champette. E Sarna Champette. Ué. É pra cão ou pra gato. Tá escrito que é pra cão. É pra cão. Cheiroso. Cheiro bom, olha. Hum, muito bom. Olha, gente, o sabonetinho, ó. Ó, R$ 5,90. R$ 100,00. A gente já logo redonda com esse negócio de R$ 90,00, de R$ 99,00. Fica puxado pra nós. E agora pra botar a Dora? Ah, eu peguei uma toalha marrom. Eu secava com pano de lençol velho. Agora eu peguei essa toalha marrom e cortei no meio pra ter toalha pra elas. Então essa aqui a partir de agora vão ser toalha pra elas. Toalha marromzinha. Pode botar as águas? Peraí, pode. E ela já fala que vai tomar banho e ela não tá gostando nada disso. Eu contei pra elas. Ela não tá gostando não. Dorinha, Dorinha. Dorinha não. Peraí, Rebeca. Peraí, Rebeca. Peraí, Dorinha. Tem que tomar banhozinho. Peraí, mamãe. Mamãe. Eu quero sair logo. Ih, não tá. Peraí, Rebeca. Tira a mão. Se não, ela não deixa dar banho, não. Esse sabonete, gente, é próprio pra pulga, carrafalho. É que eu saio. Não, tá fazendo muita força. Peraí, peraí. Ué, era pra você segurar. Você não tá segurando? Segura só as patinhas, Rebeca. Só as patinhas. Aqui a patinha aqui. Mas não pode apertar. Segura, Rebeca. Ou você segura o corpo ou você segura a patinha, Rebeca. Tá segurando a patinha. Ela vem pra segurar, mas não pode apertar, não. Ela vem pra segurar e chegou aqui e não sabia o que fazer aí, não. Pretinha tá comendo seu banho. Não é com todo, não. Não pode, não. Já tá acabando. Não quer banho. Não gosta de banho. Pronto. Acabou, 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 acabou. Gente, não deixa todo mundo dar banho direito. Acabou. Meus amor do céu, que maravilha. A pretinha tá toda limpinha. Já sequei a toalha dela. Molhou muito. Agora tô sacando ela com o pano bem sequinho. Ficou um pano atoalhado de lençol que eu tinha separado pra elas. Mas não seca direito. Mas ela ficou toda lavadinha. Rosto, pescoço, rostinho, patinha. Toda lavadinha. Vem, meus amor. Que gracinha. Até o rostinho lavei, meus amor. Agora eu vou botar pra dentro, gente. Pera aí. O carrapato também tá almoçando. Já coloquei comida pra ele. Os gatinhos de banho tomado. E eu quero mostrar pra vocês um presente que a minha vizinha me deu. Na verdade, ela não é vizinha ainda. É uma dos meus amores do canal que tá fazendo casa aqui na minha rua. E ela passou aqui. Ela falou, tô indo embora. Vou passar aí no portão. Vou deixar um presentinho. Uma lembrancinha aí pra senhora. Aí deixou um negócio aqui bem bacana. Vocês vão ver. Vou mostrar pra vocês agora. Olha que lindo isso aqui, ó. Tem uma utilidade tanta, ó. Isso aqui. É uma bolsinha. Que eu vivo fazendo caminhada e às vezes eu pego. Vamos supor. A bolsinha que eu ando de lado é bolsinha de carregar documento, né? Essa aqui é uma bolsa térmica. Ela é compridinha pra botar garrafa d'água aqui dentro. Pra na hora que você fizer a caminhada, você coloca a sua garrafa. Ela é térmica. Olha que bacana. Ó. Aí você coloca a garrafa d'água aqui dentro. Meu Deus do céu. O meu pai, os passarinhos brigando. Aqui, ó. E você fecha aqui, ó. Ó. Fechou aqui. Pendurou, ó. Entralaçou aqui no pescoço. Pronto. Você carrega sua água fresquinha. Não precisa ser gelada demais, que a gente andando muito. Não é bom carregar. Você pode botar até de frente assim, ó. Você pode botar até de frente assim. Você vai andando. Precisou. Você tá andando. Você não precisa nem parar pra beber água. Abriu aqui a bolsinha. Segurou aqui, que vai tá firme por causa da garrafa, né? Abriu. Bebeu. Tapou. Pronto. Fechou e continua sua caminhada. Vai embora. Bacana, né? Diferente, né? Falei, essa é boa. Porque a gente... Quando eu tô fazendo caminhada, vira-mece. Vocês tão falando, dona Rúbia. Tem que levar água. Tem que fazer caminhada e tá sempre tomando água. Às vezes eu faço caminhada, a maioria das vezes sem água. Mas tem que tomar água enquanto tá caminhando. Só que eu evito de tomar muita água, porque se eu tomar demais da conta, dá vontade de ir no banheiro. Como é que você vai no banheiro caminhando? E às vezes eu tomo água, não sei se eu tomo um copo de água agora, já me dá vontade de ir no banheiro. Então, por isso que eu evito de tomar muita, mas pelo menos pra molhar a garganta um pouco, você precisa de um pouco de água. Você bota aqui e vai embora. Adorei o presente. Essa menina, eu esqueci o nome dela, gente. Ela fala sempre comigo, mas eu falo com tanta gente, com tantas pessoas. Se eu não salvar o nome da pessoa, eu não tenho o nome de todo mundo salvo. Eu não gravo. Ela tá fazendo casa aqui na minha rua. Tá fazendo casa aqui. Então, ela é do Rio. Aí ela veio, veio ver a obra dela. Ela já me avisou que vinha aqui, já na hora dela ir embora. Aí eu fui ali fora, falei com ela. Ela pegou, ela falou que trouxe uma lembrancinha pra mim, que era pra mim ali. Eu fui lá, Manu e Rebeca aqui. Nós fomos lá, recebemos ela. Ela conversou um bocadinho, depois ela foi embora. E olha aí que bacana, gostei, adorei. Agora nós vamos no clube, porque no outro vídeo que eu fiz antes desse, eu ia levar vocês no clube, pra gente ver se tá aberto. Eu tô doida pra começar a usar esse clube do condomínio. Eu vou lá ver se tá aberto. Se tiver, nós vamos entrar pra vocês verem o movimento lá. Não deve estar dando muita gente por causa desse negócio de aglomeração. Mas a gente vai dar um pulinho lá assim mesmo pra ver, tá? Antes que eu me esqueça, quero falar pra vocês que a pretinha não deu trabalho nenhum pra dar banho nela. Deixou esfregar direitinho. A Manu teve um jeito. Tava até gravando, mas pensei que tava, né? Que a memória do celular já tava lotada. Então, a Manu segurou nas duas patinhas da frente, ela não miou nem nada. Foi ótimo dar o banho na pretinha, não deu trabalho nenhum. Agora nós vamos lá pra ver se o clube tá aberto, então. Tá bom? A pretinha não deu trabalho. O banho dela ficou caprichado. E a Dora fez manha. Agora nós vamos ali passear ali no clube, ver se tá aberto. Gente, falta cinco minutos pra fechar o que a moça falou. A moça tá aqui tomando conta. Gente, olha que lindo que é aqui. Eu já mostrei, né? Mas não tá funcionando ainda, não? A piscina não, senhora. Quando? O parquinho. Só o parquinho das crianças que tá funcionando? Isso, o parquinho, o futebol de areia. Futebol de areia também? Isso. As piscinas, não? Não, piscina não. Aí piscina vai liberar quando, assim, mais ou menos? Ó, até o momento eles não passaram pra gente, nenhuma previsão. Não passou previsão ainda pra gente vir na piscina. Gente do céu, isso aqui é um sonho. Que eu tô doida pra começar. Tem aquelas aulas todas, não tem? Tem. Vou fazer crochê, vou entrar em tudo. Ah, cadê? Esse ali? Tá. Ah, o amarelo. Gente, eu já mostrei vocês uma vez, lembra? Aqui no condomínio tem tudo isso aqui, ó. Hidroginástica, ginástica localizada, natação, zumba que eu amo, capoeira, casa de arte, biscuit, nossa, casa das artes, pintura, crochê, que eu quero aprender a fazer o crochê. E crochê e tricô, tricô também eu quero aprender. Inglês pra iniciante também quero. Dança de salão, jiu-jitsu, jiu-jitsu. Quero aprender tudo. Quero aprender tudo, gente do céu. Isso aqui é lindo. Não tá funcionando a piscina que a moça falou e tem cinco minutos pra fechar o clube. Eu posso ir lá e brincar no caquinha? Brinca rapidinho, dois minutinhos só que a moça já vai fechar. As meninas estão doidas pra frequentar aqui, ó. Olha o piscinão. Elas duvidaram de mim que a piscina era grande. Falei, Manu, Rebeca, a piscina dá... Eu falei que dava três daqui de casa, mas dá mais de... Dá umas cinco piscinas lá de casa, só essa aqui, ó. Aquela lá também, mas... Menso. Disseram pra mim, gente, que quando dá o verão mesmo... Esse clube aqui, ele lota. Lota, fica lotado. Muita gente. Muita gente mesmo. Esse futebol aqui de areia, a pessoa tá podendo vir. Futebol de areia, eu não sei. Olha o salãozão de churrasqueira, gente. Esse aqui é o clube do condomínio aqui, o condomínio que eu moro. Diz que isso aqui lota. A gente pode botar... A gente se inscrever, né? Ainda tem as pessoas... Ainda tem visitante ainda. Olha aí. As crianças estão aproveitando o parquinho. Agora nós vamos embora, porque já dá... Já praticamente deu a hora da moça fechar. Manu e Rebeca tá aproveitando o parquinho ali, ó. Manu e Rebeca aproveitando. Aí eu tô comendo cajamanga, gente. Por isso vocês estão indo a mastigar. Manu e Rebeca aí. Olha que parque bom. Coquinho. Gostaram, meus amor? Cinco minutinhos. Por isso que eu quero passar esses cinco minutinhos com vocês aqui dentro. Mostrar tanta coisa que tem aqui, ó. Acho que esse coco aqui... Não sei se esse coquinho se come. Acho que esse coquinho... Caramba! Será que esse aqui é orar pro nobre? Tô achando que esse aqui é orar pro nobre? Tô achando que é. Ah, mas orar pro nobre, não sei se é. Tá dando os pendão. Não deve ser, não. A moça já tá fechando. Vambora! A moça já tá fechando, gente. Já deu a hora, Rebeca. Vamos! Ah lá, a moça já falou. Infelizmente, nós temos que se retirar. Porque nós chegamos em cima da hora. Mas pelo menos deu pra gente dar um pulinho aqui e saber. Como é que vai funcionar aqui. Olha, gente. Moçando os coqueiros. A gente olha pro alto. A gente vê essa vista aqui que vocês estão vendo, ó. Tá vendo? É. Obrigada, moça! Fica com Deus também. Ai, gente. Que lugar bonito, viu? E eu tô achando. Olha aqui que lindo. Tô mostrando vocês assim. Isso aqui é um pé de manga. Quer ver? Isso aqui é um pé de manga, ó. Pé de manga. Eu vim aqui de dentro pra mostrar o alto assim pra vocês. Ainda bem que nós achamos aberto pra gente mostrar um pouquinho a maravilha que tem aqui dentro do condomínio, né? Tem uns coqueiros pra ali. Olha lá que lugar bonito. Pronto, gente. Agora eu vou tomar um banho e se arrumar que a gente vai dar um pulinho na casa da Crícia. Rebeca e Manu já tá toda animada lá. E eu vou entrar, vou tomar uma ducha agora e ir pra casa da Crícia. Já aproveitamos, já fomos lá, mostramos tudo pra vocês. Agora, se der pra gente gravar alguma coisinha lá, eu gravo, tá bom? Então, beijo pra vocês, meus amor, ó. Deus abençoe, meus amor. Olha que tarde linda, gente. Tô moindo. Vou tomar um banho. As meninas já tomaram banho, já se arrumaram. Agora falta eu. Meus amor, olha as netinhas todas juntas aí. Vocês queriam ver? A gente já tá um tempão aqui na casa da Crícia. Agora a gente vai pra casa, vamos embora. A Lícia tocando o terror. Licinha! Oi, neném. Gostosa! Fala com o seu amor. Fala, Licinha. A Licinha é a coisa mais linda, a criança tomando mamadeira. Meu neném tá tomando mamadeira, gente. Olha que gostoso. Fala, neném. Fala, princesa. Quer nem dar confiança pra vocês ver, gente. Vambora, então, gente. Esse papinho cheio e pé no caminho. Tchau, anam. E aí E aí E aí